Ô Jason, por que ele tá na ambulância? Cara, você tá com Alzheimer? Tipo, a gente tinha parado lá no posto, né? Aí essa ambulância tava lá, cara. Aí eu falei, por Frank Steeves, né? Essa ambulância cabe muito mais coisa. Aí a gente roubou a ambulância, porra. Ah, você tá com Alzheimer? Deve ter sido aquela caipirinha, né? Eu falei que era das pesadas, mas tô no misto. Ai, caralho. Tá todo, tá todo mesmo, da caipirinha. Acho melhor você dirigir, Jason. Frank Steeves, vai lá pro outro lado que eu vou entrar. O cara bebe aqui esse café. Beleza. Ah, agora eu vou dar uma dormida, vai chegar lá. Fala, olha. Pessoal, já cheguei aqui, é o Jason. Cheguei aqui pra comprar o armamento. É, e o Frank Steeves também. Fala aí, Jason. E pode estar aí perto do diner. Eu cheguei aqui perto do diner. Eu vou ficar aqui no carro, tá, Jason? Sem desadinho que eu posso me chamar. Tá bom. Ô, menor, é você que tá aí vendendo as coisas? É, sim, porra. É, vem cá pra mim te ver, cara. Eu só confio em quem eu vejo. Tá bom. E aí, Jason, sou eu, porra. O cara que tá vendendo as armas. Quantas tu vai querer? Bem, eu vou querer três fuzil, duas Uzi, três variedades de armas, um fuzil pesado. Jason, já vou pegar aqui o armamento. Calma aí, eu vou chamar os menor aqui pra eles descarregarem comigo. Já que tu dá uma olhada aí no armamento, porra, vai ali do lado comer uma merendinha da dona Maria. Falou aí, mano, eu vou lá. Ah, é, gostou desse hambúrguer da dona Maria? O Frank Steeves ainda tá dormindo aí? Hã? O que foi? Porra, se os caras tivessem roubado a gente, né? Eu falei pra você me chamar, se tivesse um treto. Aí, ô Jason! As armas já estão descarregadas aqui, porra. Pode dar uma olhada. Eu vou ali carregar minha micro-ruz. Ela só tá com esse pente, ô Jason. Tá bom aí, mano. Eu vou lá dar uma olhada aqui nas armas. Caralho, maluco. Olha esse fuzil aqui. Frank Steeves, cara. Olha, eu vou escolher aqui o meu. Entendeu aí? Tu dá uma olhada depois, tá? Tá. Aí, mano, esse fuzil aqui é a responsa, hein? Caralho, ó, rajadão. Deixa eu ver aqui o rajadão. Ô Jason! Não é pra ficar tirando então, pô. O terror foi na ambulância, cara. Tá moscando. Deixa eu ver aqui. Os caras já estão lá invadindo, como eu pedi. Os caras aqui estão dando espinóticos. Não sei porquê. Os caras já estão lá invadindo, como eu pedi. Os capangas do Jason devem estar sangrando agora. Vou chegar lá com essa torreta matando todo mundo. Só tá meio distante a base desse comédia aí. Alô, quem é? Oi, eu me chamo, é... Robert. Quem é? Olha, eu sou um grande vendedor de drogas. Eu queria me aliar a você, se é que você é um Moisaki. Tudo bem. Depois a gente conversa. Eu tô indo invadir a base do comédia agora. Tá bom. Depois me liga. Senequenstall de Robert. Mas se o cara for de confiança, eu vou comprar dele. Tô me aproximando da base do Jason. Porra, mano. O carro batendo aqui pra me atrasar. Sou macumba. Toda vez que eu vou atacar o Jason, acontece alguma coisa. Ele dialara o carro batendo, o rádio atrapalhando. Mas eu não tô nem aí, não. O Jason vai me rei agora. O carro vai estar dando defeito também. Só presta pra atirar. Vocês vão morrer agora. O que é que tu tá fazendo aqui, pô? É o Moisaki, pô! É o Moisaki! Bota a cara aí, seus comédia! Aqui é o Moisaki! Bora, bonde! Vem invadindo! Vem invadindo! Aqui é o bonde do Moisaki, seus vacilão, seus comédia! Ai, acaba com ele! Bota a cara aí, Jason! Aqui é o bonde do Moisaki, vacilão, comédia! Socorro, comédia! Playby! Oh, playby! Vem aqui, mano! Dá cobertura! Meu Deus do céu! Onde é que tá o Jason e o Frank? Que porra de Frank, mê! Frank Stevens! Tá sugerindo aí que o Jason se ali, ó, o velhiano! Frank não é Frank Stevens! Eu sou o filme de Frank! Me concentrando no tiroteio, seus arrombados! Vocês não vão conseguir nem perder direito, não! Ei, toma a bala, que idoso! Porra! Ai, porra! Liga pro Jason! Porra, liga pro Jason! Ai, a gente vai dar conta, não! A gente vai dar conta, não! Toma a bala! Toma a bala! Toma a bala! Então, depois, pra não me acertar, comédia! Tá bom! Toma! Aê, seus comédia! Toma a bala de fuzil! Toma a bala! Bota a cara aí, seus comédia! É isso aí! Isso aqui que é o bonde do Moisac! Vocês estão entendendo? Mas que é pesadão! Aê, toma mais bala, seus atardos! Bota a cara aí, seus comédia! Tri, 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 tri! Alô, Jason! Ô, Jason! Vem aqui! O bonde do Moisac tá invadindo a base! É o quê? O bonde do Moisac tá invadindo a base? Frank Stevens! O bonde do Moisac tá invadindo a base! O café vai ter que ficar pra depois! Tá bom, mas vamo logo, vamo logo! Pô, Frank Stevens! Os caras tão invadindo a base, pô! Ô, dá pra ouvir o tiro daqui, pô! Olha os rajadão de fuzil! Né? Vai logo! A gente tá pra... Vou ficar só lá na fuga! Tu entra lá e vai! Eu vou ficar na fuga! É uma boa ideia! Até porque se os menores pediram em força aqui, eles não estão dando conta! Vai, fica aí na fuga! Vai, eu vou invadir aqui! Ê, mãe! E os poros do menor, pô! Eu tô de morrendo! Tá bom, já tô vendo o Moisac atirando aqui! Ô, seu comédia! Seu Jason! Entrega logo a base aí! Cara, você só pega essa base aqui por cima do meu cadáver, mano! Toma aí, comédia! Porra, 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 porra! Não tá dando certo, não, mano! Toma aí, comédia! Seu Moisac, seu arrombado! Ô, Jason! Os teus menores já tão tudo mortos, mano! Só pra tu ir se ter outra arrombadinha aí! Bora! Entrega a base! O que você pode arrombar aqui? Frank Steve, esses caras aí não merecem nem o nosso ódio, pô! Tá desmerecendo! Eu tô desmerecendo o meu, mano! Eu não ligo pra comédia, não! Porra, mano! Se eu não tivesse que ficar aí na fuga! Porra, cara, a bala tá acabando! A gente não esqueceu de comprar munição! Bora, Jason! Se entrega! Se entrega! Não vai dar não, Frank Steve! Os caras, vai embora! Pisa fundo! Mas, Jason, não vou deixar eu tô aqui sozinho! Cara, pisa fundo! Se não, eu te coloco aqui pra correr na bala! Vai embora! Tá! Jason, bora! Se entregou! Resolveu se entregar! Eu não vou me entregar não, porra! Caralho! Eu tenho que pular aqui na água! Ai! Ai! Ai, caralho! Nossa! Procura o Jason! Procura o Jason! Que ele não deve ter ido longe, não! Pai, pai! Pra onde é que eu vou agora? Pra onde é que eu vou agora? O que é que eu faço agora, mano? O que é que eu faço agora? Pra onde é que eu vou? Não sei! Tá porra! Um barco da polícia! Dois barcos da polícia! Três barcos da polícia! Quatro! Quatro barcos da polícia! Tá porra, mano? Jason! Largue a arma agora! Você está preso! Porra! Tchau! Tchau!